Música Glorioso e eterno Deus, nesta hora gloriosa de oração, ó Pai, que os nossos corações se voltam a Ti, ó Deus, a suplicarmos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua grande e infinita misericórdia a favor deste dileto ouvinte. Ó Senhor Jesus, Tu que conheces os problemas deste lar e desta família, Senhor, o que vês as aflições que esta pessoa tem passado e está passando em sua vida, pois a Tua palavra nos afirma dizendo, Senhor, que Tu és socorro, bem presente na hora da angústia. Ó Deus e Pai, nesta hora gloriosa de oração, que nós suplicamos, ó Deus, a Tua grande e infinita misericórdia. Visita, ó Deus, esta vítima de Satanás, que está oprimido por macumbarias, por feitiçarias, por demônios que assolam a Sua vida e o Seu lar. Ó Deus e Pai, Tu, Senhor, que conhece os problemas humanos, as necessidades humanas, visita, ó Deus, nesta vida, nesta hora. Que sedento está, ó Deus, de uma bênção maravilhosa, de uma cura gloriosa deste mar que Ele oprime. Senhor Jesus, Deus é o Senhor quem garante a cura do câncer, é o Senhor Jesus quem garante a cura da tuberculose, é o Senhor Jesus quem garante a cura da paralisia, da cegueira, da mudez, da surdez, é o Senhor Jesus quem garante a solução dos problemas insolúvel. Ó Deus e Pai, a Tua palavra nos afirma, Senhor, ó Jesus querido, dizendo, tudo quanto pedirdes, em meu nome ao Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor Jesus, nesta hora gloriosa de oração, humildemente, Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, a favor desta vida desesperançada. Desta vida, Senhor, que já fez tantos tratamentos, e ainda continua com esta dor, com esta enfermidade, e torturando o seu corpo ao seu físico. Nesta hora, Jesus querido, visita este amado ouvinte, curando-os, o libertando nesta hora. Senhor de toda glória, Senhor de todo poder, nós oramos com fé, com certeza, aleluia, da Tua resposta nesta hora. Usa a Tua palavra, nós afirma, dizendo, Senhor, que aquilo que é impossível aos homens, é possível aqui, Senhor. Ó Senhor de poder e graça, este irmão, este irmão, que está buscando, ó Deus, o batismo do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra nos afirma, dizendo, que quem batiza com água somos nós, mas é o Senhor quem batiza com fogo e com Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra nos afirma, dizendo mais, que a promessa diz respeito a vós, aos nossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto o nosso Senhor chamar. Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nesta hora gloriosa de oração, eu sei que este amado ouvinte, está sendo beneficiado nesta hora. Ó Deus e Pai, aqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, problemas jurídicos, resorte da melhor maneira possível, aquele que está desempregado, abre a porta do bom povo de um bom ganho, Senhor. Este Pai de família, que tem uma família numerosa, Senhor, e ganha um salário linguado, meu Deus, move o coração dos seus padrões, para dar-lhe um salário compensador. Olha também o Deus, para este Pai de família desempregado, os seus filhos já prestes, ó Deus, a passar privações de pães. Mas Tu és o pão da vida, Tu és a vida, porque a Tua palavra nos garante, as Tuas promessas, as Tuas bênçãos infalíveis. Jesus querido, Jesus maravilhoso, enxuga as lágrimas desta mãe que chora, ó Deus, porque esta criança enferma ainda não foi curada, meu Jesus. Faça nesta hora, Senhor, o Teu sangue bendito, glorioso e poderoso, sobre esta criança que chora de dores. Ó Senhor, ó Senhor, visita as criancinhas que estão internadas nos hospitais, enferma, Senhor, que não sabe queixar-se das suas dores, das suas enfermidades. Jesus querido, Tu fostes criancinha também. Agora concede, Senhor, a bênção a esses inocentes, as crianças defeitosas. Senhor Jesus, ó meu Deus e meu Senhor, esta família, Senhor, espera pela alta daquela pessoa que está internada. Visita lá no hospital agora, para que, Senhor Jesus, ao lhe chegarem lá, aquela pessoa, aquela criança, esteja de alta, Senhor, para voltar para o seu lar. Ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, nós não sabemos como orar, é verdade, nós não sabemos como convém pedir, ó Deus, mas nesta hora gloriosa, o Teu divino Espírito Santo, é Ele que intercede por todos nós, congenitos e não exprimidas, e pela divina intercessão, ó Deus, o Teu Espírito Santo, todos estes amados ouvintes, recebem a bênção, a cura, o milagre, total e fatal em suas vidas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, como minha voz está presente, neste lar, ó Deus, a Tua bênção gloriosa, esteja presente, neste coração aflito e atribulado, que aguarda, ó Deus, a bênção, a cura, a milagre, a solução dos seus problemas, Senhor Jesus, põe o Teu anjo, Senhor, nesta hora, na porta deste lar, para que haja, o Deus, a proteção divina, aleluia, Jesus, usa a Tua palavra, que o anjo do Senhor, acampa a seu redor, dos que o teme, e os livra, e os guarda do mal, ó Senhor Jesus, a Tua palavra, ainda nos afirma, o Teu, dizendo, que o inimigo vindo, como uma corrente, o Teu Espírito Santo, armurará contra ele, a sua bandeira, ó Espírito Santo, da verdade, ó paráquio divino, nesta hora, fora a bandeira, do Espírito Santo, ó Pai, contra Satanás, para que este demônio, que está trazendo contendas, dissensões, enfermidades, brigas e mal, neste lar agora, seja afastado, e batido, pelo sangue, de Jesus Cristo, ó Deus, e Pai, nesta hora, gloriosa, de oração, nós cremos, Senhor, com toda a nossa fé, com toda a certeza, Senhor, que este amado ouvinte, já está recebendo o milagre, está recebendo a cura, milagrosa, porque é Jesus quem garante, é o Senhor Jesus quem garante, a libertação, a cura, e as soluções, dos problemas, Senhor Jesus, da enfermidade, do coração, da enfermidade, nos rins, na bexiga, no pílis, esta enfermidade, no passo, esta enfermidade, na garganta, nos ouvidos, estas farises, nas pernas, estas feridas, em curados, agora, é destruída, e banida, pelo sangue, de Jesus Cristo, Jesus destrói, os micrófios, do câncer, da tuberculose, Senhor, Jesus querido, essas inflamações, internas, esta obra de macumbaria, que está, que este homem, esta mulher, sempre, andar dentro de si, eu reprendo agora, pelo poder da fé, no nome de Jesus Cristo, ó Deus e Pai, nesta hora gloriosa, de oração, que nós oramos, ó Deus, nós clamamos, com toda a fé, para que este amado ouvinte, que já está o Deus, a sombra da morte, que tu possa visitar, nesta hora, Senhor, esta vida, que já está esperando a morte, neste leito de dor, a tua palavra, nós diz, Senhor, que tu és a ressurreição, e a vida, e aquele que crê em ti, Jesus, ainda que esteja morto, tu viverás, tu és aquele, que ressuscitaste a laço, depois de quatro dias, Senhor, agora, cura esta vida, que está na ânsia da morte, Senhor, ó Deus e Pai, a tua palavra, nós afirma, dizendo, tudo o que pedirdes, em oração, crendo, recebereis, e nesta hora, o Deus, nós cremos, que o milagre, nesta hora, esperado, aleluia, através da oração, da fé, Jesus querido, Jesus maravilhoso, realiza uma obra, gloriosa, e maravilhosa, neste lar, nesta família, para que sejam, ó Deus, felizes, abençoados, e salvos, move os corações, e no respiro, ó Deus, para que se entreguem, a ti, de corpo, arma e espírito, do Senhor, para serem santos, aleluia, como tu és santo, ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, estamos certos, oh Deus, e através desta humilde, e simples oração, as tuas mãos poderosas, o pé, nesta hora, milagrosamente, e misteriosamente, Senhor, é pelo poder, do nome de Jesus Cristo, é pelo poder, da fé em Jesus, o Senhor, ó Deus, nosso Senhor, nós confiamos, no teu poder, na tua graça, por isso oramos, cremos, na tua resposta, porque a tua palavra, nos afirma, dizendo, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as imagensas, serão acrescentadas, agora nós estamos, buscando Deus, o teu reino, desta humilde oração, agora, acrescenta a bênção, a cura, a solução dos problemas, a bênção, para a família, ó Deus e Pai, nós oramos, nesta hora, certos, a tua resposta, porque nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, tu disser, ainda mais, Senhor, faça os céus e a terra, mas as minhas palavras, não hão de passar, sim, Senhor, nós confiamos, categoricamente, no teu divino poder, certos, que nesta hora, Senhor, a tua obra é realizada, a tua obra é completa, do coração da vida, deste ouvinte, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém, amém, Senhor. Amém. 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 Amém.